Soldado de Deus Soldados valentes, é tempo de lutar A guerra ainda não acabou As almas gêmeas estão a gritar Quem irá resgatar? Soldados valentes, é tempo de lutar A guerra ainda não acabou As almas gêmeas estão a gritar Quem irá resgatar? O fim se aproxima, Jesus vai voltar O que você tem pra se apresentar? O Filho do Homem veio pra salvar É tempo de evangelizar Qual é a importância pra você, o valor que tem uma alma? O preço foi pago muito caro, Jesus morreu pra te salvar Soldados valentes, é tempo de lutar A guerra ainda não acabou As almas gêmeas estão a gritar Quem irá resgatar? Soldados valentes, é tempo de lutar A guerra ainda não acabou As almas gêmeas estão a gritar Qual é a importância pra você, o valor que tem uma alma? O preço foi pago muito caro, Jesus morreu pra te salvar Abre a boca, deixa Deus te usar Evangeliza onde Deus te mandar Nas ruas, nas ruas, nas praças, nos hospitais É o índio de Jesus, a mensagem pregar Abre a boca, deixa Deus te ousar Evangeliza onde Deus te mandar Nas ruas, nas praças, nos hospitais É o índice de Jesus, a mensagem pregar Ter amor pelas mãos É você entrar no meio do campo de rei Não se importando com o que pode acontecer Fazer o índice de Jesus, pois o Filho do homem Ele não veio para destruir as almas dos homens Ele veio para salvá-las Ele veio para salvá-las Ele veio para resgatar as almas Abre a boca, deixa Deus te ousar Evangeliza onde Deus te mandar Nas ruas, nas praças, nos hospitais É o índice de Jesus, a mensagem pregar Abre a boca, deixa Deus te ousar Evangeliza onde Deus te mandar Nas ruas, nas praças, nos hospitais É o índice de Jesus, a mensagem pregar Soldados valentes, é tempo de lutar A guerra ainda não acabou As almas gêmeas estão a gritar Quem irá resgatar? 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 Obrigado.